E por falar em bichinhos, oito cavalos estão disponíveis para adoção pela adbeia, aqui de palhoça. Os animais são vítimas de maus tratos, foram abandonados, recolhidos, tratados pela equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal. Quem tiver interesse em adotar um dos cavalos agora estão em bom estado, estão felizes lá, estão bem cuidados. Olha o telefone e vai pintar na tela, 3242-1512 ou também pelo WhatsApp, 99634-2260.